E por falar em saudade Me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção que se ouvia na noite Dos bares de então onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares, onde anda você Numa boemia sem razão de ser Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite, nos bares, onde anda você Numa boemia sem razão de ser 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 Eurbismo! O que é isso?